Mas o CCLiD funciona sem aplicativo? Para algumas marcas precisar fazer um download de um app pode ser uma barreira e é por isso que a partir de agora o CCLiD também é Appless, ou seja, o cliente pode ter experiência diretamente do navegador do celular sem precisar baixar nenhum aplicativo. Para isso basta ele escanear o código 2D com a câmera do celular e pronto. O CCLiD permite conectar o cliente diretamente à sua marca, fazendo com que ele tenha a certificação de que esse é um produto original, rastreado desde a origem até o ponto de venda, fora que ainda ele vai ter acesso a uma série de conteúdos exclusivos tanto da sua marca quanto do seu produto. No fim todo sai ganhando, o seu cliente tenha a certeza de que esse é um produto original, ele faz uma imersão na sua marca e você ainda conhece melhor os hábitos de consumo do seu cliente. Essa é a solução que o CCLiD traz para você. Como você pode observar nessa tabela comparativa entre as três versões disponíveis do CCLiD, a opção Appless possui a maioria dos recursos do aplicativo e mesmo boa parte dos recursos da versão com tag NFC, nossa opção mais sofisticada. Resolver o problema da falsificação não pode ser complicado. Solicite um orçamento com a Check Point, o braço tecnológico de segurança e rastreabilidade da CCLiD.